Neste vídeo, vamos pensar sobre a multiplicação. Em particular, vamos pensar como podemos multiplicar números com dois algarismos por números com um algarismo. E proponho que, primeiro que tudo, parem o vídeo e tentem avançar sozinhos com esta multiplicação. Tentem ver se conseguem determinar quanto é 37 vezes 6, seja qual for o método, a estratégia, a forma como calculam. Muito bem, então vamos avançar juntos. Uma forma de olharmos para a multiplicação, quando temos números com mais que um algarismo, é ter em conta em que posição se encontra cada um desses algarismos. E por isso, que valor é que cada um deles tem? Aqui, por exemplo, este 3 representa 3 dezenas. E o 7 encontra-se na posição das unidades. Representa 7 unidades. E por isso, podemos pensar nos algarismos que formam o 37 separadamente. Podemos olhar para este 3 e dizer que ele representa 3 dezenas. Este 3 representa 3 dezenas. E para além destas 3 dezenas, o 37 tem ainda mais 7 unidades. Temos 7 unidades. E este é o número, 3 dezenas e 7 unidades, que queremos multiplicar por 6. Agora, o que temos aqui dentro, 3 dezenas e 7 unidades, também podemos escrever de outra forma. 3 dezenas é o mesmo que 30 e 7 unidades. 7 unidades é o mesmo que 7. E isto tudo que aqui temos é o que queremos multiplicar por 6. E agora reparem-se, o que temos é 37 vezes 6. Imaginem isto como 37 conjuntos, em que cada conjunto tem 6 elementos. Então, também podemos dizer que aquilo que temos são 30 conjuntos de 6 elementos cada, mais 7 conjuntos de 6 elementos cada. E por isso, aquilo que aqui temos pode ser reescrito como sendo 30 vezes 6, 30 vezes 6, mais 7 vezes 6, 7 vezes 6. E, ainda que de forma intuitiva, aquilo que acabámos de fazer ao passar desta expressão para esta, foi aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. E podemos continuar a utilizar aqui parênteses. E, mais uma vez, reparem que se temos 37 de alguma coisa, é o mesmo que termos 30 desse alguma coisa, mais 7 desse alguma coisa. 37 vezes 6 é o mesmo que 30 vezes 6, mais 7 vezes 6. E agora podemos calcular o que aqui temos dentro destes parênteses. 30 vezes 6, quanto é? Bem, 3 vezes 6 são 18. Logo, 3 dezenas vezes 6 são 18 dezenas, o que é o mesmo que 180, mais 7 vezes 6. Quanto é que é 7 vezes 6? É 42. E agora, para determinarmos o nosso resultado, para determinarmos este produto, basta-nos adicionar estes dois valores. E, para isso, podemos, por exemplo, olhar para as posições de cada um dos algarismos que formam estes números. Aqui temos zero unidades, a que vamos adicionar duas unidades. Vamos, por isso, ficar com duas unidades. E depois, podemos olhar para a posição das dezenas. Aqui temos oito dezenas, que vamos adicionar a quatro dezenas. E, por isso, ficamos com 12 dezenas, o que é o mesmo que 120. E, na posição das centenas, temos apenas aqui um 1. Vamos, então, acrescentar esta centena que aqui temos e vamos adicionar 100. Adicionando todos estes valores, vamos ficar com quanto? Aqui vamos ficar com 100 mais 120, 220. Mais 2, 222. E, portanto, tudo isto vai ser igual a 222. 37 vezes 6 é igual a 222. Agora, esta estratégia não é a única. Podemos fazer de outra forma, que até está relacionada com o que fizemos aqui, mas que talvez seja até mais simples. Para isso, vamos escrever novamente o produto que queremos calcular, mas vamos agora escrever os fatores na vertical. Queremos multiplicar 37 por 6. Agora, vamos respeitar um alinhamento vertical em que aqui vamos ter sempre as unidades e aqui as dezenas. E, se aparecerem centenas, vamos escrevê-las aqui ao lado, numa terceira coluna. Mas, no fundo, aquilo que queremos fazer é o mesmo. Queremos multiplicar este 6 por 3 dezenas e queremos multiplicar este 6 por 7 unidades. Então, vamos olhar primeiro para as unidades. Vamos olhar aqui para o 7. 7 unidades vezes 6 é igual a 42. 42 unidades, isto é, 4 dezenas e 2 unidades. De onde é que nos apareceu este 42? Ao fazermos 7 unidades. 7 unidades vezes 6. Foi assim que obtivemos este 42. Depois, vamos olhar para o 3. Agora, este 3 representa 3 dezenas, que queremos multiplicar por 6. Então, aquilo que vamos agora escrever aqui corresponde a 3 dezenas, 3 dezenas vezes 6. Ou seja, 30 vezes 6. E 30 vezes 6, já vimos que corresponde a 180. Vamos, então, escrever aqui 180. O 1 na posição correspondente às centenas, o 8 na posição das dezenas e o 0 na posição correspondente às unidades. E agora, a forma como arrumamos estes dois produtos torna mais fácil a adição que nos falta fazer. O mesmo que fizemos aqui, só que com esta disposição torna-se mais simples fazê-lo. Vamos, então, adicionar. Queremos adicionar estes dois números e temos duas unidades. Para adicionar com zero unidades, ficamos com duas unidades. Agora, 4 dezenas mais 8 dezenas corresponde a 12 dezenas ou uma centena e duas dezenas. Vamos, então, escrever aqui duas dezenas e transportar para aqui uma centena. E, por fim, uma centena mais uma centena corresponde a duas centenas. E, portanto, cá temos 222. E aquilo que custava era que não só soubessem multiplicar, independentemente da estratégia que usam, mas que percebam que aquilo que estamos a fazer é, no fundo, separar o 37 entre os algarismos que o formam. Não esquecendo que 37 é o mesmo que 3 dezenas e 7 unidades. 3 dezenas e 7 unidades. E, depois, aquilo que fazemos é multiplicar cada um desses valores por 6. e fizemos-o em ambas as estratégias. No fundo, aplicámos raciocínios semelhantes, apenas apresentámos aquilo que fizemos de maneira diferente.